O time da casa Mais uma chance aí Só se eu colocar em cima do celular esse roteador Nossa Tem vídeo Para quem bateu o rapido a vista é número 20 Vamos ver a responsabilidade do lado de João Rato Tem que bater para ele matar O fio é o marido Vai para pegar Vai Do lado direito do goleiro Mas o Ronaldo foi por isso A responsabilidade está com a visão Legenda de chance O Pílula Do lado de lá O Lutinha Está chamando Basta a mão na bola Com força É para ver o Lutinha Bateu Lutinha O Pílula Bateu bem Bateu forte Mas foi melhor que ele Vamos a torcida Pegou Vai pro Lutinha Número 8 Vem pro Lutinha Vai 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 pro Lutinha Olaí, camisa número 4 Olaí, camisa número 4 Olaí, camisa número 4 Olaí, camisa número 4